Aproveita a meditação, vai te ajudar a selecionar os pensamentos, excluir pensamentos negativos, vai levar ao estado vibracional, você tira todo aquele estado de negativismo, a gente está no nosso país, o nosso mundo em si está naquele estado totalmente de raiva, de ódio, de muita guerra, a gente não precisa disso, quer brigar, brigar sozinho, vamos ser da turma do deixa disso, vamos mudar esse estado, vamos mudar, a gente precisa mudar, muita coisa, tem tudo que está errado, a política nossa sei que está errada, mas a gente fica com raiva deles, não vai mudar nada, a gente tem que ter, também não um sentimento de pena, o sentimento de pena é muito ruim, mas a gente tem que ter um sentimento de que vai melhorar, quando, não sei, mas vamos começar, começar a dar os exemplos para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, não vamos parar em vaga de idosos, a gente não é deficiente, também não, a gente começa dessa forma, vamos fora a fila, a gente dá esse exemplo, nós começamos dentro de casa a dar esses exemplos, independente se o outro faça ou não, o que é certo, muitas vezes a gente pensa que a gente tem que, todos têm que seguir uma linha, não é assim, cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem o seu tempo aqui na, cada um tem o seu tempo de aprendizado, então, o que serve para mim, fora a fila só no book, realmente, fora a fila, vamos só fora a fila no book, você está bem posicionado, então, vamos dar esse exemplo, começar, começar por nós mesmos, através de nós, da nossa família, dar o exemplo, nós não somos idosos, vou parar de uma vaga de idoso, não, isso começa a mudar, se todo mundo começar a mudar, pode ter certeza que vai melhorar bastante, vai melhorar muito. Então, muita gente que tem um, voltando de ter um medo, de ter um obstáculo, uma falta de motivação, rodando muito, mais muito do que o nosso subconsciente, quem manda na gente não é o nosso racional, não é o nosso consciente, é o nosso subconsciente ou inconsciente, é ele que realmente vai mandar na gente. Muitas vezes a gente, lembra, ah, eu fiz uma decisão irracional, eu agi sem pensar, esse agir sem pensar é o nosso subconsciente mandando em nós. Então, a gente não tem ideia do que realmente vai acontecer, e com isso a gente vai perdendo oportunidades a todo tempo, com alguns questionamentos internos. O que eu vou fazer? Não perder dinheiro? Se eu não souber o que eu estou fazendo? Estou sendo estúpido? Tudo demonstra o poder da nossa mente, de quão impactante é tomar ações, decisões, que tomamos a experiência, a experiência que teremos. Então, você deve sempre mudar o pensamento de forma a colocar muita adrenalina, endorfina, serotonina, isso é realmente aqueles hormônios que vão nos trazer uma sensação de prazer, uma sensação boa. Quão excitante será essa experiência? Então, a todo momento, quando realmente você precisa fazer algo, se depara com alguns bloqueios que emergem do nada. Muitas vezes estamos fazendo operação, a gente vê o mercado comprador, estão comprando, estão comprando, estão comprando, e falam, pô, eu vou vender aqui. Muitas vezes é o ponto ideal para a gente fazer a operação. A gente vê um bloqueio do nada, e falam, não, é o nosso subconsciente que está esperando só um gatilho para aparecer. Então, essas perdas de oportunidades, elas são baseadas em péssimas decisões que nós tomamos de acordo com o programa que está rodando na nossa mente. E também em uma série de autolimitações que você julga ter. Eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não entendo nada, vou perder dinheiro, vou ser estopado nessa operação, tenho medo de fazer, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho dinheiro, e por aí vai. São várias formas de autossabotagem, de autobloqueio, de autolimitação, você se colocando para baixo. Tem que mudar isso, a gente tem que mudar esse programa que está na nossa mente. Lógico, tem N técnicas para fazer isso, tem, por exemplo, hipnose, PNL, programação neurolinguística, enfim, técnica de visualização, tem meditação, tem várias, várias formas de a gente mudar isso. Então, quanto mais confuso, quanto mais confuso você está, mais pensamentos negativos começam. Lembra, você começa a pensar negativo, hoje o dia não está bom, hoje o dia não está legal, e começa, começa a acontecer tudo, bate o carro, você é quase atropelado, o celular não funciona, e por aí vai, pega a fila no banco, na padaria, por aí vai. vira como se fosse uma bola de neve, vira como se fosse uma bola de neve, é isso. É o nosso subconsciente, e a nossa mente, nos colocando cada vez mais para baixo, a gente precisa mudar isso, é muito importante. Então, tem um livro do Michael Gerber, chamado O Mito, ou The E-Mit, em inglês. Então, tem um capítulo nele, que diz, para você imaginar, se imagina caminhando numa sala, lá estão todos os seus amigos, seus familiares, tudo sentados, uma sala escura, e conforme você vai caminhando para dentro dessa sala, você vê uma caixa, e assim que você fica frente, a frente com essa caixa, imagine que você está dentro dela, você imagine dentro dela, pronto, esse é o seu funeral. Então, agora, pensa no seguinte, o que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você? Sobre o tipo de vida que você viveu, o tipo de vida que, de pessoa que você era, que tipo de coisa você conquistou, quem você ajudou, o que você fez? é uma boa reflexão para a gente. Então, aqui, seu destino é determinado pelas escolhas que você faz. Escolha agora, escolha bem. Você é responsável pela sua vida, pela sua vida, você é o único responsável pela sua vida, todas as conquistas, todos os fracassos, ninguém mais, só você, assim como eu. O que você fez até hoje? Tudo, sem exceção. O que você fez até hoje? Você está focado nos seus problemas, dúvidas, insegurança, você está colocando sentimento, pressão no que não está bem, e consequentemente vai ficar cada vez pior. Então, se você quer atingir os objetivos, metas, traçadas, e fazer coisas inimagináveis, pessoal, tem que ter a sua mente no mesmo padrão, e na mesma sintonia, igual uma rádio. com rádio, rádio frequência. O que você quer realizar? Como você quer realizar? Por que isso é importante? Que tipo de pessoa você deseja ser para que isso tudo aconteça? Você tem que mudar. Você tem que agir. Você tem que se alinhar. E só assim você reprogramará a sua mente para que realmente possa tornar tudo isso realidade. Então, você pode o quê? Fazer anotações de tudo que julgar importante. Quando tiver um pensamento negativo, você para na hora e fala e volta a ter pensamentos positivos. Eu sei que no começo não é fácil, mas é um treino. Tudo é um hábito. Para quem leu o livro O Poder do Hábito, nele vai explicando Como Fazer Tudo um Hábito. É bem legal esse livro. Então, recomendo que vocês leiam. Depois eu vou passar no grupo a respeito disso. Então, cancele. Todos os pensamentos estão negativos imediatamente. Tem que ser agora. Pare agora com isso. A gente tem o poder de controlar os pensamentos. E não são os pensamentos que têm o poder de nos controlar. Comece a ouvir alguns vídeos de, por exemplo, reprogramação interior, de subconsciente, para que você consiga programar a sua mente para o sucesso. E ao mesmo tempo, você pode implementar o quê? Técnica de visualização. Quadro a quadro do que você realmente quer conquistar. Ver o que acontece, sentir o que acontece, como acontece, de qual forma, quanto tempo. os atletas de alta performance, o Sam Bolt, Michael Jordan, LeBron James, são alguns. Artistas, Jim Carrey, Oprah Winfrey, inclusive tem uma entrevista do Jim Carrey na Oprah Winfrey, falando sobre técnica de visualização. Muda, pessoal. Tudo muda. é muito poderosa. A nossa mente, ela é muito poderosa. Vocês podem achar que não, mas é. É. Basta que a gente consiga programar a nossa mente. A gente tem que programar a nossa mente. A nossa mente. A nossa mente. A nossa mente. Obrigado.